Na página 224 do livro Geração Perdida diz assim Quando as discussões sobre a fé ficam muito controversas, geralmente o debate é direcionado para outras áreas. Em vez de falar sobre Deus, acabamos iniciando guerras substitutas por causa de questões supérfluas. Quanto tempo a gente está perdendo discutindo coisas superficiais? Muita gente não perde a oportunidade de expressar sua irritação por causa do estilo de vida de um jovem desregrado, por causa da opinião política dele, por causa do relacionamento que ele tem. Mas esses pontos são pontos pelos quais realmente vale a pena lutar? Eu já vi muita gente gastando tempo falando de cinema, joias, teatro, roupa e bem menos gente discutindo profecia, história da igreja, trindade, doutrina da salvação. Então, resumindo o vídeo de hoje numa frase, evite se envolver em debates periféricos. E eu sei que muitos vão discordar de mim. Periféricos? A maneira como o jovem se veste, come, pensa, isso tem tudo a ver com a salvação dele? Isso não é periférico? Será? Pode ser, talvez seja, mas o que eu estou querendo dizer é que muito do comportamento pode ser apenas folhas de uma árvore. Se você realmente quiser ajudar, não perca tempo cortando os galhos, vai direto na raiz. Mesmo que a gente seja capaz de argumentar, convencer dos nossos valores morais, políticos, vale a pena? Se não fizer esse jovem mudar, nós somos chamados para transformar vidas, não para vencer discussões. Eu prefiro perder uma discussão, mas ganhar um coração. Por isso, eu desejo que você se empenhe em cuidar dos relacionamentos, em construir pontes de confiança. Guarda as suas palavras mais fervorosas para falar de Jesus, do seu amor, do seu perdão. O estilo de vida e as opiniões dos jovens, talvez sejam contrários à verdade da Bíblia. Mas o nosso trabalho não é mudar as crenças deles, é iluminar o caminho deles para Cristo. Em termos teológicos, a gente diria que a santificação jamais vai vir antes da salvação. Primeiro tem que ter conversão, depois vem a mudança. Evite despejar regras em cima de regras sobre alguém que precisa primeiro de Jesus. Quando acontecer um encontro real com Cristo, a obra de transformação vai começar na vida dele. Que Deus te abençoe com sabedoria nessa jornada. Um abraço. Amém.